Em Itajubá, um homem suspeito de estuprar e roubar uma mulher que varria a rua foi preso na quarta-feira pela polícia civil. De acordo com a polícia, na data do crime, em novembro de 2022, a vítima, de 44 anos, varria a rua da casa dela e, quando retornou para dentro do imóvel, se deparou com o suspeito, de 44 anos, dentro da residência. Segundo relatos da vítima, ele a ameaçou com uma faca e a obrigou a manter relações sexuais com ele. Além do estupro, a polícia disse que o suspeito ainda teria acessado o aplicativo bancário da vítima, realizando uma transferência de R$ 1.500 e teria ainda furtado da bolsa da vítima a mesma quantia em dinheiro, segundo a polícia civil. Após a prisão, o investigado foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça.